Eu tenho um papel lá atrás. A malta em Lisboa mete logo papéis. Olha ali. Qual é que é a necessidade disso? Eu tenho o carro novo. Tenho um mês. E os meninos acham que tenho que pôr o papel a dizer que vão comprar o carro. Qual é a necessidade, malta da publicidade? Não vêem que o carro é novo. Acham que eu queria vender um carro novo. Então malta, está tudo bem? Olhem. O que é que vai acontecer hoje? Totalmente queixa-se que a gente dedica pouco tempo aos vídeos e aos carros porque só falamos assim das coisas mais aborrecidas e que não... Às vezes não temos tempo a passar muito tempo nos carros e perceber todas as pequenas nuances que os carros têm. Portanto, o que eu vou fazer aqui hoje é pegar no meu amigo Rafael Aragão, considerado em ter visto outras palhaçadas e vamos tentar passar aqui algum tempo dentro deste XC60 o novo Volvo XC60 e... e ficar a conhecer um bocadinho por dentro. Está bem? Então vá. No Volvo o processo de ligar o carro é muito agir. Porquê? Temos isto aqui assim. Temos isto e damos à chave. Pé no travão. E damos aqui à chave. Isto assim... Eu assim não preciso olhar para trás para tirar o carro de estacionamento. E agora... Pau! Vamos embora! Pau! 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 O Rafael está a tirar instastorias, instagrams, instacoizos. Ele tem muita pachorra para tirar instastorias. Eu não tanto. Entretanto, nisto, já ficou noite. Já apanhei aqui Mr. Rafael Argão. E ele vai começar a loucura da noite. O que é que vai acontecer com a loucura da noite? Propus ao Rafael fazer um desafio de passar, algum tempo, uma noite não romântica, uma noite não romântica dentro do novo Volvo XC60. Porquê? Sinto que, antigamente, eu conhecia todos os botõezinhos dos carros porque passava, efetivamente, tempo com eles. O que é que me acontece hoje em dia? Eu vou buscar o carro, depois vou gravar o carro, depois conduzo um bocadinho o carro e vou de água às compras e vou ali e tenho as minhas coisas a fazer. Entreguei o carro e não fiquei, ah, aquele botãozinho lá, não sei o quê, não retive. Se a gente se alapar aqui, durante uma noite, neste carro, por castigo mesmo, vamos ver, somos capazes, amanhã de manhã, conhecer um bocadinho mais sobre este carro. E a nós próprios também. Eu também não te queria conhecer muito mais. Eu também não te queria conhecer muito mais. Assim está bom. É só porque és youtuber. Ah. Porque a qualquer pessoa que eu fosse durante a noite, ah, eu queria passar a noite comigo dentro do mundo. Ia só ser estranho. Ia só aparecer. A mim também foi um estranho, porque eu tive de explicar isto a muita gente. E é. E é difícil explicar. Mas o mais estranho é estar a fazer instastories com isso, como se tivesses orgulho do que estás a fazer. Sim, eu fiz instastories, mas não sei se o bem. Vamos arranjar aqui um tipo de escurinho, iluminado, que a gente tem... Epá. Temos teto panorâmico. E, portanto, se calhar vamos aproveitar para arranjar assim um candeeiro, de base, para nos dar aqui alguma luz. Portanto, estamos com dificuldades em pessoas a serem verdes, senão vai ser só um monte de escuro. Vai lembrar tanto os 20 anos. Exato. Num carro com um canto de escuro. Espero bem que não venha ninguém bater-me à janela, a dizer que o condutor identifique-se. O que é que está aqui a fazer? Rafael, encontrei este sítio, giríssimo, que dá para a gente estar aqui sossegados, tem todo o ar. É um bocado sinistro, não é? Mas... Dá, não dá? É amplo. Dá para a gente se sentir em casa. Olha, falaste-me que era aqui um... Iamos passar aqui a noite, que eu gosto de se sentir em casa, não é? Eu trouxe aqui uma pecinha de minha casa de decoração, que é para nos sentirmos mais à vontade. Agora, é assim, isto tem outra funcionalidade, mas tens de me deixar adormecer primeiro, se quiseres. Ah, eu não estava a esperar isto. Vou pôr aqui. Mas pronto, já temos assim uma... Assim que vem em casa, tem cheirinho... Nem está giro. Mas se calma, vou para um outro sítio então. Ok, obrigado. Vou para um outro sítio. Vamos lá passar então... Eu... O que quer dizer? Eu estou com uma fomeca. Já comia qualquer coisa. Não sei se... A esta hora já comia qualquer coisa. Só para a gente aguentar a noite toda. Aparecendo isto vai demorar um bocadinho. Olha, vou tirar o casaco. Força. Só a moto começa a dizer que... Pois é, a volta tem um... Ofereço-me um casaco que eu uso o outro. Não é? Mas vou tirar. Mas vamos então lá para trás? Ou queres comer aqui à frente? Não, se calma, vamos ali atrás. Acho que tem mais espaço. Eu trouxe uma coisa e acho que tu vais curtir. A sério? Eu também nunca as comentei, não faço ideia. É bom pitel. É bom pitel. Vamos avaliar isso. Agora diz-me uma coisa. Trouxeste talheres? Não. Eu vim preparado convenientemente para isto. Portanto, trouxe um Canivitas. Swissens? Sim, Swissens. Oh, é um Vitorinox. Ok. Portanto, tenho aqui... Não sei o que é isto. Comida militar. O que é comida militar? Isto é um elbow macaroni with tomato sauce. Elbow macaroni! É, se tomar a sauce... Isto é americano? Isto é dos... Isto é dos... Dos sills americanos. O BIS government property commercial... Proper releases? Isto diz aqui. This is foods. Peelable seal. Já está. Olha-as um olho. Virem já. Oh, estou bem curioso. Oh pá, vamos embora. Será que elas me aves ver nos filmes e no YouTube? Vamos para para. Isto é só um Tupperware. Isto é só para um... Eu pensei que isto era mais coisas. Também pensei. Ah, não. Estamos vendo a coisas. Isto é snacks, meu. É biscoitos. Abre isso. Isto parece uma boa entrada. Ah, isto é pão do que nos quebamos, meu. Ah, isto parece uma torrada mal amalhada. É uma torrada mal amalhada. E tem aqui um saco. Hum, não sabe tão mal. Ah, isto é amendoins. Sim. Com pão. Com pão. É assim, se pudéssemos não cagar o carro à Volvo era maravilhoso. Olha, temos amendoins. Olha. Estás a brincar. É um banho bom, meu. É um banho bom, meu. Assim também quer sair a tropa. Olha. Vou guardar o pão. Temo. O pão é para comer com o queijo. Onde é que guardaste o queijo? Isto é a nossa entrada, Rafael. Isto tem aqui palavras que eu não percebo. Vamos arriscar. Ah, temos aqui mais uma coisa. Isto é a nossa refeição. Estás a usar. Cabe dentro daquele saquinho. Isto é suposto sair por aqui. Está a sair. Ai, que nojo. É só queijo cheddar. Ah, eu não sei. Mas eu não quero comer isso agora. É queijo de meque. Mete-te a torradinha. Despeço para os cicinos. Não me das tanto. Manda trinca nisso. Isto é tudo menos queijo. Manda trinca nisso. Fecha os olhos e vai para o teu imaginário. Estou a sentir um pouco de nojo. Já ganhou mais dimensão o pão ou não? Ganhou, ganhou. Quero bem continuar a comer isto. Isto é mesmo de sobrevivência. Porque eu só estivesse a morrer a comer isso. O pão até é fixe. Sabe a queijo, mas sabe demasiado a queijo. O queijo não é suposto ser... É que a queijo está aqui há 5 anos, não é? Portanto, precisamos. Água do Luz que é se calhar o que vai contrastar aquele bocadinho. Duvido que haja essa na América. Ok. Agora, onde é que precisamos da nossa panela? Está bom? Já foi demais. Ok. Fecha já. Mete a carapuça. Nós estamos a fazer isso bem rápido. Vamos fazer uma bomba. Ninguém vai morrer. Não sei o que é que estou a fazer. Ajudem-me que eu sou o povo. Já ouvi que cozinhaste? Eu adoro cozinhar a cozinha. Muito bem, meu. Mas não cozinhas assim. Nunca cozinhei. Não houve bem nistão. Um volvo. Dentro de um volvo. Faz isto para as pessoas verem também lá em casa. Peço desculpa. Ele está a gravar tudo ali em baixo. Estou com medo de revistar só a água. Estou a ouvir coisas a acontecer. Estou a ouvir cena. Espera aí. Vê se eles conseguem a ouvir. O som é tipo quando metem aquelas senhas e afrubescentes. Isto está a ficar quente. O SNR. Está a ficar bem quente. Está a ficar bem quente. Ele dizia quanto tempo? Dez, quinze minutos. Dez. Estou à malta. Isto é bimbi dos tropa. A gente vai parar um bocadinho e a gente já a voltar. Está à mesa. Menino, o jantar está pronto. Isto esteve a ferver. Que cena, meu. Isto parece aquelas comidas dos filmes do futuro. O que é isto? Conseguem ver? Isto é tão bom. Ah, o cheiro. O cheiro, ok. O cheiro é muito bem. Estás a brincar. O cheiro está... E está quente. Não se... Não... Não... Não se... Se parou de tona. Vou dar a cuchara. Vou tirar. O que és que eu fale? Faz as honras que o canal é teu. O barulho não é agradável. Estás a ver porque estás a comer de boca aberta. O gajo é tropa, mas tem de ter elegância, não é? Isto é muito estranho. Está frio, não está? Está médio, devia ter ficado demais. Também estão 5 graus lá fora. É verdade. Estás a ver. 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 Vou fazer um bocadinho. Vou empurrar com a água do uso. É a única coisa boa. É capaz de ser a única coisa saudável que eu tenho aqui no carro para comer. E skittles, tens skittles. Se eu estivesse a morrer de fome, dava para comer isto. Tu não ia, meu. Muito bom. Ia tentar encontrar uma coisa do jeito. Isto se aquecesse apropriadamente. É que ele ficou meio mal, não é? Como tu és pai de... 86? 8. Havia uma coisa que era super cartas! Não se chamavam assim. Eram super cartas. Da Panini, obviamente. Claro. Que era o quê? Estas por acaso eram cartas de rally. E as cartas no fundo é o quê? Carros. Isto tem regras. Tem regras, mas vou-te explicar rapidamente. Tem cilindradas... Tem aqui vários factos. Cilindrada, cavalos, cilindros, peso, comprimento e velocidade máxima. Ok. E tu ficas com metade do baralho. Eu fico com metade do baralho. E tentamos ganhar... E ganhas ao outro. 2.090 cc. Eu tenho 2.420 cc. Ah pá, sério. Tenho um Opel Manta. Tenho um Opel Manta. Tenho um Celica. Tenho um Opel Manta. Fá, era tão lindo. Caras, olha, são da mesma categoria. Isto é giro. Agora tenho o Citroën Visa a ter um acidente. Outra coisa boa que ele tinha era apesar de... É o peso. Depois ganhaste. Mas eu tenho um Lancia Delta HF. Uh! Andam aqui não. Mas me senti muito. Olha, como já são três e meia da manhã, estou um bocadinho moído. Se calhar íamos ver como é que isto se passa ali atrás a nível de... Sim. Rebater isto. Rebatíamos esta. Ah, aliás. Eu trouxe ali uma mantinha para a gente estar quentinho. Olha! Isto faz pan, 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 pan. Estão mesmo a ir te elevando. I'm falling! Isto está a fazer assim. O que é que estás a achar? O que? Para já. A nível de espaço, eu adorava-te dizer os litros desta bagageira. Tem moejo. Mas eu se calhar digo-te assim. Com os bancos rebatidos dá para dois adultos. Claro, por acaso dá. Adultos por fora, mas infantis por dentro. Completamente. Eu estou a imaginar isto com um colchão. A hora que estou a imaginar é com esta mantinha. Opa! Passámos aqui mais ao colchonamento. Sim, mais ao colchonamento. Mas o espaço, olha, dois adultos... Ao invés de ter tantos packs... Luxuries e packs... Comfort e packs... Não sei o quê. Eu devia ter um pack camping. Um camping. Um traveler's pack. E que era mesmo um ensoflador. Que se ligava ali ao isqueiro. E ele ocupava aqui todas as fendas. Olha que é uma grande ideia. Vouvo. Façam isso já. Façam isso já. Já. Não porque são cinco e meia da manhã. Mas façam tipo amanhã de manhã. Eu estou com sono já. É. Eu trouxe literatura. Vou te cuidar de literatura. Estás a procurar isto? Olha, preços. Temos aqui um momento. Ah, nesta altura só há tração integral no nosso país. Mas vai haver as duas rodas. Pronto, para já só há 4x4. Este é o D4. Diesel. 190 cavalos. Preço a começar nos 55 mil euros. Sim. Porquê? Porque derivado dos motores que agora têm menos emissões. Levam com menos impostos. E portanto, temos um resultado de preço final menor. A Volvo continua com a mesma política de motorização. Portanto, toda a gama aqui da Volvo só tem motores com 4 cilindros e 2 litros de cilindrada. Sejam eles diesel ou híbrids, gasolina, o que seja. A níveis de sistemas de segurança. Aí é que a Volvo está sempre a bombar em sistemas de segurança. E todos os sistemas de segurança que a gente já conhecia da Volvo levaram agora mais um upgradezinho a nível de volante. Portanto, o volante passou a ter aqui uma função mais ativa no sistema de segurança. Por exemplo, aquele sistema de manter-nos na faixa de rodagem e tudo mais. Se porventura a gente sair da nossa mão, temos agora um sistema de contramão. Que é o volante ativamente volta-nos a... Até que vem um carro de frente e é tipo... Se vai-nos correr mal ali. Pumba! Manda-nos aqui uma guinada outras para a nossa faixa de rodagem. É correiro. Outro sistema de segurança que também levou aqui com o upgrade do volante. City safety. Que era uma coisa que reconhecia peões, reconhecia bicicletas, reconhecia animais. E, portanto, atravava automaticamente que era para a gente ter que atropelar essa gentalha toda. Agora, tem aqui o upgrade que é... Imagina, vamos muito depressa, o animal aparece de repente no sistema de teta que já não consegue travar a tempo. Também agora, o que é que acontece? Guinada, tipo teste do alce, que é para a gente. Ok, não vamos conseguir travar a tempo, vou mandar uma guinada e vou-me conseguir desviar do animal ou de qualquer coisa de bola. Hã? É correiro. Temos também, condição autónoma, até 130 km por hora. Não sei porque é que é ser até 130 ou 120. Eu acho que o velocímetro da Volvo tem um erro de 10 km em relação à velocidade real e, portanto, deve ser assim. Não sei. Dinamicamente, pá, é um Volvo. É mega confortável. Não tem cá modos desportivos, nem de suspensões ajustáveis. Mas este carro é o que é. Não é o carro mais dinâmico do mundo. Vocês notam que há aqui alguma suspensão malinha a acontecer. Pá, é um carro que é super suave, super confortável. Anda assim fora de estrada também, na boa, com estas rodas também grandalhonas. Não cai nos buracos como os outros carros. E, portanto, é para ir sossegadinho, com o silêncio deste motor e deste habitáculo. Uma caixa doido e um volante que tem uma boa pega. Este também é um volante desportivo, mas tem uma boa pega. É levezinho, mas tem um bom filhinho das rodas. Às vezes a gente mexe com o volante, há coisas a acontecer. Portanto, eu me posso queixar. Temos aqui um bichinho de 76, quase 77 mil euros. Olha, faz bom para dormir, não é? O que é que és dormir? Eu, se calhar, já cochilava um bocadinho. É para eu também. Só para amanhã estar mais pesquinho. Amanhã cada aqui é um... É mais um instantinho. Mais um instantito. Só para não dizer que fiz direta. Pois, só para dormir um bocadinho. Está bem, está bem. Vou guardar aqui a literatura. E vou, opa, vai para baixo. Para dormir. Ah, para baixo. Ah, espera aí. Ah. Subscrevam o canal se ainda não fizeram. Ah, está bem. Subscrevam também o do Rafael. Likes no vídeo. Likes, 60 mil likes. Comentários. Essas coisas todas vocês. Ficam a fazer comentários e a gente vai só... Dormir. Dormir. Então vá. Olha, mas dorme para esse lado que eu dormo para este. Um cheque para aqui. Espera aí. E criar aqui uma divisória. Divisória? Aqui. Aqui. Ele tem medo. Não tenho nada a medo. Ele tem medo destas coisas. Eu tenho as pessoas... É receio. É... Já sei o que as pessoas gostam de dizer, nem as internets. Vou mais, gente. Até já. Tchau.